E aí, minha galera que arrasa muito nas paradas de sucesso! E pra começar esse ano novo muito bem, nós aqui do Jus21 preparamos o super presente pra vocês, que vai ser uma promoção, uma super promoção de 40% nos nossos cursos. Mas tem mais uma coisa, nessa promoção está incluso a primeira fase do Exame 40! Então você que vai fazer esse Exame 40 não perde a oportunidade de adquirir os nossos cursos com 40% de desconto. Corre! Porque o tempo é limitadíssimo, então vem e bora se matricular! Exame 40!